O trabalho do João Batista já terminou de rodar aqui, certo? O Raul, nosso amigo Raul, né? Alves aí também entrou, pegou moderação, mas não ficou. Ele disse, entrou, pegou moderação, mas não ficou. Quero agradecer aos amigos que deixaram o like também, dois amigos do bairro que largaram o like, né? O Senhor Jesus a cada dia abençoe a vida deles de uma forma todo especial. E com certeza vai abençoar. São amigos muito abençoados aí no nosso trabalho. Deus possa abençoar a vida deles de cada dia. O Valdeci, o Vandesci, dois amigos que estavam acompanhando o nosso trabalho aí. A cada dia Deus possa abençoar a vida deles e vai abençoar, né? E vai abençoar com certeza. São dois grandes amigos aí. É muito importante o nosso trabalho aí. São amigos que a gente já conhece há muitos anos, né? São amigos que a gente já conhece há muitos anos aqui em Barros do Piraí. Cresceram praticamente junto com a gente, né? Cresceram junto com a gente aí. Então já conhece o trabalho da gente há muito tempo. Tanto o Valdeci, do Etáres, como o Juan Desci, trabalha com uma empresa da ferrovia, né? Sua ferroviária. Então, são duas pessoas abençoadas por Deus aí, tá? Deus possa abençoar a vida deles sempre, né? Dá a eles sempre vitória. Uma hora e cinquenta e oito minutos, ela vai ficar aberta mais um pouco, né? Enquanto é isso, ela fica aberta, eu vou fazer um café aí, certo? Mas já já, nós estamos de volta aí, certo? Quem não é visto, jamais poderá ser lembrado. Nunca, né? Nunca poderá ser lembrado, né? Deus abençoe sempre. Eu tenho que entrar em contato com a Carmélia também, né? Porque hoje eu tenho reunião mais tarde, né? Então, reunião mais tarde. Então vai ser bem corrido pra mim hoje aí. Bem corrido mesmo. Né? Acabada a correria hoje. Tem um compromisso às dezoito e trinta. Hoje eu vou cantar na igreja, né? Então eu tenho um compromisso às dezoito e trinta na igreja hoje, onde eu vou adorar o nome do Senhor. Certo? Quem poderá deixar uns manhã no short que eu gravei hoje também? Eu dou short, um pra madrugada, um de manhã. Eu sou grato mesmo de coração, sempre aí, né? E vamos que vamos, que a hora é essa, o momento, que essa oportunidade é essa. Tá? Quem não é visto, não tem como ser lembrado. É difícil ser lembrado, né? Difícil, mas difícil mesmo. Já rodou o trabalho do João aqui, do João. Já rodou o trabalho, tá? O trabalho já rodou e eu abracei você, do João, como o abraço do urso. É, o abraço do urso foi lá e te abraçou, tá? Nessa conta aqui, ó. Te abraçou. Vou deixar um pouco aqui pra quem quiser abraçar. E onde tá? Olha, essa conta aqui, ó. Abraçou você lá, viu? Meu amigo. Aí, o abraço do urso. Chuta a bola, se não der, ela rola. Toca pra quem sabe fazer gol. É isso aí, João. Vicente também tá aí, o mundo judíno. Evangelista, Nicolas também tá aí. Tá aí. Essa é a conta aí, ó. O abraço do urso, tá? Essa conta também eu faço live nela, tá, gente? Faço live também. Tá? Quero crescer mais canal ali, tá? Eu faço live nessa conta aí. O abraço do urso. Entendeu? É só que o canal você vai ver. Então, nessa conta aqui, eu abracei João Batista Cidrone e assisti o trabalho da Asselina Rosa. Pera aí. O abraço do urso. Quem me der um abraço nela aí, viu? Retorna amanhã. Garantido. Retorna amanhã garantido, tá? Vou deixar mais aberto um pouquinho aí, a live, tá? Enquanto ela fica aberta aqui, eu vou fazer um café lá. Eu vou deixar ela no fogo. Vou fazer o cafézinho da tarde porque já são 15 horas e 15 minutos. Vê? 15 horas e 15 minutos. Quem não é visto, sim. Não vai ser lembrado, não. Difícil, hein? Difícil ser lembrado, hein? Então, eu vou abraçar aí. Fique à vontade que vocês tenham um abraço garantido aí. Certo? Quem não é visto, será lembrado, não. E eu vou fazer mais um vídeo de estar com essa live, quer ver, ó? Vou fazer um vídeo de estar com essa live aí, ó. Só clicar aqui, ó, hein?